É, meus amigos, quando a gente menos esperava, já tava pensando só em G4 e no ano que vem o jogo de quarta-feira ficou com cara de final. No vídeo de hoje a gente vai analisar taticamente como o Palmeiras pode vencer o Botafogo no Newton Santos. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos analisar taticamente esse jogo e eu já quero começar o vídeo com uma pergunta. Você acredita? Você bota fé? Ainda dá pra buscar o Botafogo? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu tô muito curioso pra descobrir o que vocês estão achando. Então quero saber aqui nos comentários e se você curte essas análises táticas já começa se inscrevendo aqui no canal também que é muito importante pra você não perder nenhuma, certo? Independente de você acreditar ou não que dá pro Palmeiras pegar o Botafogo ainda nesse brasileiro, uma vitória fora de casa contra o líder do campeonato é uma vitória importantíssima. Seria demais, daria muita moral pro Palmeiras pra essa sequência de campeonato de qualquer maneira. Por isso, vamos entender os segredos táticos do Botafogo no vídeo de hoje, como eles jogam e como o Palmeiras pode vencê-los. Então vamos lá. O Botafogo atuou basicamente durante todo esse campeonato brasileiro numa formação base em um 4-2-3-1 e deve ser assim que eles vão entrar contra o Palmeiras. Com uma linha de 4 defensiva ali bem forte, né? Melhor defesa do campeonato. Um meio campo com o Tietê e Marlon Freitas como dupla de volantes. E o Eduardo um pouco mais à frente, vamos falar dele daqui a pouco. Na frente, dois pontas bem agudos pelos lados. E a referência na frente, o Tiquinho Soares, o craque do time. E um time sempre com a característica de ser muito veloz, muito vertical e muito forte pelos lados. E aí dentro dessas características tem alguns pontos que eu quero destacar aqui que eu acho importantes nesse jogo do Botafogo pro Palmeiras ficar esperto. E o primeiro deles tem a ver com a questão dos pontas que eu citei, né? Eu falei de pontas agudos pelos lados. E o Botafogo gosta muito de forçar essa jogada de um contra um do ponta contra o lateral como nesse lance exatamente no caso do Júnior Santos que é muito acionado pelo lado nessa jogada individual pra partir pra cima do lateral adversário. Então essa já é uma questão que o Botafogo gosta bastante de explorar ali pelos lados do campo. É importante que o Palmeiras fique esperto defensivamente nesse sentido. Até porque em muitos momentos os laterais do Botafogo gostam de subir pra dobrar ali com o ponta, né? Fazer jogada de ultrapassagem e tudo mais. Principalmente o de Plácido ali pelo lado direito. E aí eu fico com dúvida em relação à postura defensiva do Palmeiras. Como que o Palmeiras vai lidar com isso? Porque nesses últimos jogos o Palmeiras tem marcado mais ou menos num 5-2-3, né? Nessa formação nova com encaixes individuais e tendo o Veiga, o Breno e o Hendrick já prontos pra receber a bola numa transição e partir pro contra-ataque, né? A partir dessa roubada que é uma coisa que tem dado muito certo pro Palmeiras nos últimos jogos. Agora, vamos imaginar esse cenário que eu citei em que os laterais do Botafogo subam, se mandem, ultrapassem, dobrem com os pontas ali pelo lado e vamos colocar o Palmeiras nessa jogada também como o Palmeiras tem se defendido. Como que o time do Abel vai agir nesse caso? Tem algumas opções. O zagueiro do lado em que tiver a bola pode ter uma liberdade pra se desprender da linha, por exemplo, né? Tanto o Murilo quanto o Gomes. Ou talvez um dos volantes ali, o Zé Rafael ou o Rios, pode sair um pouco da região central pra fazer essa cobertura, dependendo do lado em que a bola tiver. Ou ainda, um dos atacantes do Palmeiras pode voltar mais pelo lado, né? Breno ou Hendrick, tornando o time mais protegido, mas enfraquecendo um pouco essa questão do contra-ataque que tem sido muito forte no Palmeiras, né? São muitas opções aí que o Palmeiras pode usar pra se defender dessa questão do Botafogo. Claro que não existe resposta certa, né? Não tem o certo que o Palmeiras deve fazer. O importante é o Palmeiras executar bem aquilo que se prestar a fazer pra se defender do Botafogo. Até porque, né? Eu tô falando que o Botafogo cria muito pelos lados, é muito forte nesse sentido, mas o Palmeiras não pode desproteger o meio campo ali, porque o Botafogo tem uma dupla de volantes no Tietchan e no Marlon Freitas, que é muito importante pra essa circulação da bola, né? Pra trocar o corredor, pra encontrar um passe que quebre a linha do adversário, né? Pra encontrar o meia, o ponto ou o lateral pelo lado, né? Pra o Botafogo buscar a jogada de cruzamento, por exemplo, que é uma questão que eles usam bastante, né? O cruzamento na área, os volantes também podem chegar pra ser uma opção pra bater de fora da área, então também o Palmeiras não pode desproteger esse centro do campo. E pra encerrar, pra fechar esses destaques ofensivos do Botafogo, por último, talvez os dois mais importantes do time, né? O Eduardo e o Tiquinho. E são muito importantes porque eles têm uma liberdade muito grande no posicionamento, na movimentação deles. Então o Eduardo é um meia, um camisa 10, mas que pode recuar pra ajudar o time a construir, pode cair pelos lados pra dar uma opção de passe e pode até avançar, pode ocupar a posição do Tiquinho em alguns momentos, apesar do Eduardo estar numa seca de gols, mas ele também pode ocupar esse tipo de posição porque o próprio Tiquinho tem uma liberdade também de movimentação, né? Ele é um centroavante, centroavante, com jogo aéreo forte, com pivô forte, mas que sabe sair da área, que sabe jogar, que sabe ajudar a construir, que às vezes cai pelos lados pra dar uma superioridade numérica pro Botafogo. Então são dois jogadores ali pro Palmeiras tomar bastante cuidado. E tudo isso que eu acabei de citar dá pra gente ver exatamente nesse lance aqui do Botafogo contra o Cuiabá, né? Vejam só como o Tiquinho recebe no pivô, num passe do Tietê quebrando linha, né? E ele que segura, sai da área, se associa ali com o lateral que tá projetado, como eu disse, enquanto ele tá lá tendo toda essa influência na construção, na criação, é o Eduardo que tá na área ocupando a posição dele pra tentar uma finalização, né? Pra não deixar de ter alguém ali incomodando os zagueiros, então é bom a gente ficar de olho nisso. Mas agora vamos falar da defesa, que como eu disse, é uma defesa boa, que tem boas individualidades também, que estatisticamente é a melhor defesa do campeonato, mas que não é uma defesa perfeita e que tem sim as suas falhas, especialmente aí nos últimos jogos que o Botafogo vem oscilando. Então eles costumam marcar basicamente em um 4-4-2, né? Com os pontas fechando o lado da jogada e o Eduardo mais adiantado ali, próximo do Tiquinho. E imagino que o Botafogo, por jogar em casa, por ter essa pressão aí do resultado, imagino que o Botafogo deva, pelo menos no início, subir um pouco mais essa marcação, tentar marcar um pouco mais a saída de bola do Palmeiras. E um detalhe interessante é que como o Botafogo joga com essa linha de 4 na defesa, né? Dois zagueiros e dois laterais, o Palmeiras pode criar uma vantagem numérica por ali se os pontas do Botafogo não voltarem para ajudar a marcar. Só que não vou ser eu que vou explicar isso para vocês, não. Vai ser o próprio Abel Ferreira. Pois é, na coletiva pós-vitória contra o Bahia, ele deu uma resposta muito interessante sobre como o Palmeiras conseguiu igualar na frente os cinco defensores do Bahia. E essa mesma lógica vale para o Palmeiras enfrentar os quatro defensores do Botafogo. Então vejam só que essa pode ser uma maneira do Palmeiras criar uma vantagem ali contra a defesa do Botafogo. Pode gerar espaços, pode ser um caminho interessante. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo nos últimos quatro jogos cedeu dez grandes chances de gol para o adversário. Então é um número bastante alto, né? Eles têm sofrido muito, inclusive, com as transições. No gol que eles sofrem contra o Cuiabá na última partida, que eles perderam por 1x0, o gol surge exatamente de um ataque do Botafogo lá no início, que eles estão desprotegidos para esse contra-ataque do Cuiabá, acabam perdendo a bola e sofrem o gol em uma transição do Cuiabá. Claro que contando também com uma pitada de má sorte, mas que é um gol que o Cuiabá cria a partir de uma roubada, a partir de um ataque do próprio Botafogo. No jogo anterior, contra o Atlético Paranaense, o Botafogo sofre o gol a partir da mesma lógica, em uma transição. Então o Atlético Paranaense recupera a bola, e aí a partir dessa transição ofensiva do Atlético, o Botafogo vai sofrer o gol, ele dessa vez com uma bola acionada pelo lado e um cruzamento que vai encontrar o Pablo tranquilo na área para marcar. Então o Botafogo tem sofrido com isso, inclusive até no jogo contra o América Mineira, que foi o jogo que o Botafogo mais sofreu defensivamente, o gol do América sai também a partir de uma roubada de bola. Então os últimos três gols sofridos do Botafogo foram em transições. E como eu disse aqui, o contra-ataque do Palmeiras está muito bem encaixado nesses últimos jogos, desde que o Abel mudou a formação, com o Hendrick carregando, o Veio encostando, o Breno Lopes sempre atacando as costas da defesa. Então esse contra-ataque forte do Palmeiras contra essa transição defensiva instável do Botafogo pode gerar coisa boa também. Agora, eu acho que o ponto que mais pode favorecer o Palmeiras nesse jogo e que o Palmeiras tem que saber usar disso é o mental, é a confiança que o Palmeiras construiu ao longo dos últimos jogos e o nervosismo que o Botafogo vem construindo ao longo das últimas rodadas. O Botafogo não só perdeu a última partida, mas nesse segundo turno, o Botafogo tem só a 14ª melhor campanha, com 40% de aproveitamento, enquanto o Palmeiras fez 19 pontos em 11 jogos, tem aí a 5ª melhor campanha do retorno. Fora, claro, o retrospecto recente. Como eu disse, o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, o Palmeiras vem numa crescente, o Botafogo vem numa decrescente, então a responsabilidade estará do lado de lá. O Palmeiras precisa saber lidar muito bem com isso para se aproveitar em um momento de nervosismo do adversário. E depois de falar de todo esse papo de tática e tudo mais, eu volto com a minha pergunta. Você acredita? Eu estou curioso para ver as respostas de vocês nos comentários, mas independentemente da gente tratar esse jogo como uma final ou não, eu quero relembrar vocês de 3 coisinhas importantes. Primeiro de tudo, a vitória é importante para o Palmeiras, independentemente do título, fechou? Segundo, mesmo se o Palmeiras vencer o Botafogo, ainda vai ter uma montanha grande para a gente escalar se a gente quiser buscar o Botafogo no brasileiro e quiser ser campeão. Então não é só vencer o Botafogo, é vencer o Botafogo e fazer muito mais nessas rodadas finais se a gente quiser. É muito difícil, mas a terceira coisa é que ainda dá. E se você chegou até aqui na análise, eu mereço o seu likezinho, significa que você curtiu, você me acompanhou até aqui, então deixa o seu like, é um clique, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Se você quiser também ficar aqui no canal e acompanhar as próximas análises táticas que a gente vai postar aqui, tem análise tática toda semana, inclusive análise pós-jogo desse Botafogo e Palmeiras, inscreva-se aqui no canal, é também um clique, é de graça, ajuda muito a gente e você fica por dentro de todas as análises. Fechou, rapaziada? Estou esperando a participação de vocês aqui nos comentários, estou curioso para ver as opiniões de vocês e vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau!